Olá a todos, este é o Cluster Ciências Musicais, quadro de paisagens sonoras, e foi um projeto criado no âmbito da licenciatura em Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este quadro iremos fazer entre várias entrevistas, esclarecimentos, debates e sessões de exibição de filmes, e temos o objetivo de nos focarmos na relação do som com a indústria do cinema e do audiovisual. Eu sou a Laura. Eu sou a Patrícia, e bem-vindos a mais uma sessão da paisagens sonoras. Eu vou começar por falar do percurso artístico da Jéssica e da Catarina. Jéssica Simão e Catarina Paz realizaram a curta Casa de Mármore, que nós vamos hoje ver, no âmbito da prova de aptidão artística, tendo o âmbito frequentado o ensino artístico especializado em comunicação audiovisual, cinema e vídeo na Escola Artística António Larroio, em Lisboa. Catarina Paz foi formação em contexto de trabalho no Festival de Cinema Doc Lisboa, em 2017, e na Junta de Freguesia de Penha de França. Atualmente, encontra-se no segundo ano da licenciatura de Ciências Musicais. Desde pequena, que sempre se interessou pelo mundo artístico e em especial pelo som e o cinema, onde, através dos trabalhos que tem concebido, tentam unir estas duas formas. Jéssica Simão realizou diferentes estágios com destaque para o registro cinematográfico para o Festival Doc Lisboa e um projeto de vídeo para a Junta de Freguesia de Penha da França. Atualmente é militar da Marinha Portuguesa, na qual já realizou várias navegações a bordo da Fragata Corte Real. Atenciona por seguir os estudos no ensino superior, licenciando-se em Psicologia. A sua curta-metragem, Casa de Mármore, é Casa de Mármore, baseia-se na Margarida, que decide visitar a casa da sua falecida avó uns dias após o funeral. E apercebe-se que todas as memórias que a casa traz. Ela percorre a casa num ambiente mostáceo e surreal. Toda a calma é revertida quando no quintal ela encara a dura realidade que não envolve a sua integrida. Uma fase de loucura tenta reconstruir a casa, as suas memórias a sua identidade. Antes, não podia estar aqui em cima. Parece que alguma coisa nos puxou para aqui. Há vens uma resposta? Há vens uma resposta? Vamos lá. 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 E então, vamos lá. Vamos lá. Desculpa. Aliás, Vamos lá. 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 Vamos lá.